O Roberto tá aqui na nossa casa, Thiago! E agora? É o Thiago! Isso! Você viu? Eu derrubei, porque eu sou muito forte! No banheiro, no banheiro, no banheiro! O que é isso? É muito calado! O que vocês estão vendo aí? Eu tô dando um peixe! Peixe? Que peixe é esse, Lucas? Peixe de mão! Gente, eu não sabia disso! Será que esse peixe vai crescer, vai crescer sem a gente poder fritar ele? É, eu acho uma boa ideia, Lucas! Eu não! Mas olha só, eu não vim falar sobre o peixe hoje, não! Hoje, eu vim falar pra você, Thiago, que eu tomei uma decisão muito séria e eu tenho certeza que o pessoal que tá assistindo vai aprovar essa decisão! Lucas Rocha! Quando a sua mãe vem com essas decisões muito certas, as novidades... Eu tenho que estar fora, senão acontece algo perigo! Não! Você tem que estar dentro e eu tenho que estar fora, porque eu sei que vai sobrar pra mim! Não, vai sobrar pra mim! Eu estou fora! Não, não, não! Então, nesse caso, sobrou para o Lucas Rocha! Essa decisão é relacionada a você, Lucas! E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar! Mas calma, eu nem falei o que que é! E se você gostar também, o que que você acha? Não sei, fala! Então, olha só, Thiago... Se for uma coisa boa, eu vou até querer! Olha só! Eu posso falar? Pode! Eu posso, né? Você acha que eu gostei, não é isso? Ué, você não gostou? Não! Não, gente! Eu também não gostei, porque eu gosto muito do cabelo azul! Não, gente! Mas olha só, eu pensei em colocar um cabelo laranja, da cor de abóbora, sabe? Vai ficar muito legal, Thiago! Eu não sei, galera! Comenta aí o que vocês acham! Matheus Kratz! Deve mudar o cabelo dele, a cor do cabelo! Matheus Kratz, não fica bravo com minha mãe! Ah, mas o que que tem a ver o Matheus com o cabelo laranja? Eu não entendi, Lucas! Não, tá aí com o cabelo azul! Ah, porque o Lucas é fã, né? É verdade! Mas olha, eu não tenho muita certeza disso não, Rafa! Olha só, gente! Mudão de assunto novamente! Vocês estão sabendo que a vizinhança falou que tem o gato malvadão que tá andando pelo condomínio? Ah, sim, sim! Já apareceu aqui na nossa casa várias vezes, né? E, bom, eu espero que ele não apareça mais, né? Mas olha só, por que que eu tô falando isso, gente? Porque vocês compraram um peixe pra colocar nesse aquário aqui e gatos gostam de peixe! Nossa, eu não pensei nisso! Eu acho que esse peixe aqui vai acabar atraindo o gato, né? Porque o gato vai querer comer esse peixe! Mas aí, eu não tenho o peixe! É claro que o gato, ele é malvado, ele é faminto! Ele vai olhar esse peixe porque ele vai querer comer esse peixe! Não, olha só, eu tive uma ideia melhor! Antes que o gato malvado venha e coma o peixe do Lucas, a gente faz pra gente comer! A gente vai pegar o peixe frito, porque aí quando o gato malvado vier, o peixe vai estar frito na minha barriga! É isso aí, o que você acha, Lucas? Vocês estão malucos? Não, eu falei muito sério! Mas, gente... Ai, gente... Eu acho melhor a gente ficar com a atenção redobrada, porque... Vamos ver aqui se tem alguma coisa por aqui! Porque peixe, gente, e gato, chamam muita atenção! Não tem nada aqui, né, Tiago? Eu acho, gente, que... Que isso, gente? O que que tá acontecendo aí? Ô, 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 gente... Gente... Fica parado, Lucas, não respira! Não respira! Parado! Para! Não, não, não! Respira, respira, respira! Gente, olha só! Lá pra nossa varanda! Olha só, olha só, olha só! Olha só, olha só! O gato! Olha só, olha só, o peixe! Ele já tá aqui, ele já sentiu o cheiro do peixe e ele quer pegar o peixe na nossa frente e ele vai almoçar o peixe na minha frente, Lucas! Eu sabia que esse peixe não ia dar certo! O gato já viu que tem... Ué, o que ele tá fazendo? Ele tá procurando alguma coisa! Ele tá pegando as coisas da festa do Lucas e da Manu! Olha lá, gente! Esse gato é muito folgado mesmo, nem de malvado, né? Ele tá mexendo nos meus talheres! Eu não acredito nisso! Eu falei que ele quer pegar a colher, o garfo e quer jantar o peixe! Gente, é verdade! Tem todo sentido! E se ele quer fazer uma festa pra comer o peixe? Porque, olha só, ele pegou o garfo e ele tá todo feliz, gente! Ele tá indo pra onde? Ele tá indo pro banheiro! O que ele tá fazendo lá? Peraí, gente! O que ele quer comer? Ele pegou a boia da Manuela! O que é isso? E ele jogou no chão! O que é que ele quer comer o número 2? O que é isso, Lucas? Vocês já perceberam? O que ele tá fazendo? Na verdade, é bagunça aqui na nossa casa! Ele tá bagunçando tudo! Mas por que ele tá fazendo? Olha isso! Não, isso não come, gente! Isso aí não se come! Isso aí é coisa de limpar a casa, né? Isso aí não se come! Gente, não repitam isso! Não repitam, não pode! Eu acho que ele tá pensando que é peixe, mas é um pato que tem ali na frente, gente! Ô, Tiago! Aquele documento! Muito, muito sério da música nova do Lucas! Muito importante! É o contrato da música nova não se rasgar! Você botou lá fora! Ele rasgou! Eu não acredito nisso! Por que você deixou lá fora isso? Eu não sei, eu tava lendo lá o contrato do filme da música! Eu fui engateando pra pegar ele e disse isso aí! Não tem como! Não, 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 não! Ô, Tiago, vamos observar o que esse gato vai continuar fazendo aqui! O que ele tá fazendo? Eu não sei! Ele tá despedindo a casa! Ele tá pegando a madeira da cama da Manuela! Gente, o que ele vai fazer? Não, não! Não pode! Vai pegar tudo, Lucas! Pega, pega! Trás pra cá! Trás! Trás pra cá! Isso! Nossa! Será que dá pra salvar isso daí? Eu acho que não! Olha só! Ele tá indo embora com a madeira? O que é isso? Quem tá fazendo? Ele tá colocando lá fora! Ele vai quebrar! Olha! Ele tá fazendo ponte de perna... Gente! Ele quebrou! Ele quebrou! Ele quebrou! Meu Deus do céu, Tiago! Tiago, não tem outro jeito! Você vai precisar ir lá falar com esse gato agora! Você vai ser um... Não sei, Tiago! Eu não posso ir lá, pai! Eu não tenho uma, né, então! Calma, calma, calma! A gente precisa realmente de alguém valente, forte, pra controlar esse gato! Porque eu não vou admitir esse gato entrar aqui na minha casa... Você sabe? ... e fazer essa bagunça toda! Tem que ter alguém capacitado, forte, valente, pra enfrentar esse gato! É isso aí! E cadê essa pessoa? Tiago? Oi? Você, né? Você é o adulto daqui! Você é uma pessoa mais experiente, mais forte! E você tem que ir lá botar esse gato pra fora agora! Eu? Vamos nós dois! Não, meu filho! Você não pode ir! Você é muito magrinho! Você é muito pequenininho! Você é muito fraquinho! Até um vento vai derrubar você! Meu filho, você não pode ir! Você tem que ficar aqui, filho! É verdade! A gente precisa de uma pessoa forte, uma pessoa valente, escorajada! Tipo a sua mãe! Eu? É! É isso mesmo! Eu? É você porque você sabe como é que é, né? Eu não posso fazer mal assim! Papai! Vamos no meu quarto fazer um plano pra gente se esconder na mamãe? Olha só! Não tem plano nenhum, gente! Eu não quero saber quem é forte, quem é fraco, quem é valente, quem não é! Eu quero esse gato fora da minha casa agora! Mamãe, mamãe, vamos passar por ali porque o gato tá ali e a gente pega ele tudo! Tá, vamos passar por ali! Ô, gente! Ô, gente! O Beto tá aqui na nossa casa, Thiago! E agora? É o Thiago! É o Thiago! Vai lá, Thiago! Pega ele, Thiago! Eu tô pegando seu filho! Olha isso! Eu já ouvi todos! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Ele tá aqui! Vai, Lucas! A Lucas é muito boa! Thiago, você que tem que ir lá! Ah! Ele tá pegando o peixe! Não! Não pode! Vai, vai! Puxa, Lucas! Puxa! Ele vai derrubar o meu aquário! Thiago, vai lá, Thiago! Mas eu não posso pegar o peixe! Ah, o gatinho é tão bonitinho! Thiago, você tá com medo, é isso mesmo? Não, eu tô com medo, é isso mesmo! Eu fui dar um peixe! Você viu o que ele fez em mim? Ele tá pegando o peixe na minha sala! Agora passou do peixe! Ele tá pegando o peixe! Sai, gente! Que bombado! Sai! Vai, vai! Isso! Você viu? Você viu o peixe? Eu derrubei! Por que eu sou muito forte! Eu sou muito forte! Quem é essa maluca? Meu Deus do céu! Que confusão! Tá na minha casa! Gente! O Lucas conseguiu derrubar o gato! E agora? É, vai surgir! Thiago, Thiago, Thiago! Eu tenho uma ideia! Prende esse gato no banheiro! No banheiro! Isso, Thiago! Um, dois, três! Vai te encerrado! Família Rocha venceu! Não, não vencer! A gente tem que prender ele no banheiro, Thiago! É melhor a gente prender ele no banheiro! Qual banheiro você vai prender? Do nosso quarto! Do nosso quarto! É um banheiro maior! Vai lá! Ele quer pegar o peixe! Eu não pude! Esse peixe é meio louco! Eu vou jantar esse peixinho! Gato malvado! Vamos lá! Gente, nós conseguimos capturar o gato malvado e nós vamos... Não, não é esse! Não, não é esse! Puxa, Thiago! Puxa, puxa! Vem pra cá! Vem, vem, vem! Ajuda, Lucas! Chega esse! Ele tá vindo! Ele tá sendo arrastado! Que isso? Tá arrastando, gente! Meu Deus do céu! Caiu todo mundo no chão! Caiu o gato, caiu o Thiago, caiu todo mundo, gente! Foi pênalti! Eu não tô acreditando! Três fracotes! Três fracotes que eu não consegui! Gente! Vamos pegar ele de mal, maluco! Vai! Leva esse gato malvado pra lá! Puxa, vem, vem! Vai, gente! Vai até lá! Gente, eu não acredito que vocês estão perdendo num gatinho! Quer dizer, um gato bem... Ah! Saiu de novo! Meu Deus do céu! Tá caindo até a marca dele! A gente tá quase descobrindo que esse gato quem é, meu Deus do céu! Cala, maluco! Cala, maluco! Agora que eu conheço a pessoa! Eu conheço a pessoa que tá por lá desse gato, tem certeza! Nossa! Gente do céu! Prende, prende, prende no banheiro! No banheiro, no banheiro! Vai, gente! Abre a porta! Acende a luz, Lucas! Acende a luz! Isso, 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 isso! Vai, gente! Vai, gente! Vem, é nele, Lucas! Vem, Lucas! Eu tô falando! Ah! Ah! O Tiago! Ah! O que é isso? Eu perdi um gato sozinho! E o gato tá atrás do banheiro! Caramba! Como é que eu pareço muito orgulhoso de mim! Não é mesmo, Lucas! Ah! Uh! Tiago! Você prendeu o Lucas dentro do banheiro com o gato! Com o gato! Com o gato! Vem! Calma, calma! Vamos lá! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Meu Deus do céu! Vai, vem, vem, vem! Gente! Tá tudo bem aí? Abre! Gente! Cadê o Lucas, Tiago? O que aconteceu? Não tem como estrigar! O que, Tiago? Eu tô muito malvado aqui no gato! Eu quero meu filho de volta! Ai, meu Deus do céu! O que tá acontecendo aqui dentro? Que confusão é essa? Ai, gente! Você foi muito fraco, pai! Eu tirei a máscara dele quando eu tava lá dentro! Ele é muito feio! É louco que você me tirou uma foto pra gente poder ver e mostrar o pessoal! Eu tava sem celular! Aí, desmaiou do nada! Aí, fez cocô! Ah, que é isso, gente? Ainda bem que tá indo no banheiro! Ô, 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 gente! O mais importante é que agora nós conseguimos prender esse gato! Ele tem que ouvir a máscara dele! Isso! E um gato está preso de uma vez por todas! Mas aí, o que a gente vai fazer com um gato preso no nosso banheiro? Dá banho nele! Gatos não gostam de banho! Eu não tinha pensado nisso! Ai, gente! E agora, o que nós vamos fazer, galera? Eu não sei! Eu não faço a mínima ideia! Você tá indo no meu banheiro? Sim, Lucas! Ele está bem trancado! Ainda bem! Bom, gente! Vai deixando nos comentários aí o que a gente vai fazer com esse gato preso no meu banheiro! Enquanto isso, Thiago, tá na hora de você fazer o meu café! É porque eu fiquei com muita dor de cabeça depois dessa confusão! E eu só preciso fazer meu descalço! Vamos, Lucas! Vamos! É isso aí, galera! Deixa o seu like, se inscreva no canal! E até o próximo vídeo! Lucas! Aconte! Aconte! Vai! E até o próximo vídeo!